Fala, Techers! Eu conversei com o Matheus, um dos primeiros alunos da Tribe. E nesse bate-papo, eu consegui tirar algumas dúvidas que vocês, amigos Techers, vivem me mandando nos vídeos que eu falo sobre a Tribe. Eu falei sobre a questão do valor que é pago, eu falei da questão do sucesso compartilhado, de como funciona essa questão do sucesso compartilhado quando o aluno faz o curso de programação na Tribe, mas só paga depois que conseguiram um trabalho. Falei também de como foi a experiência dele vindo de outra área, porque ele fazia, ele fez filosofia e entrou na área de programação através da Tribe. Então foi um bate-papo super legal, é um vídeo que eu recomendo que você veja do início ao fim, porque com certeza o que o Matheus passou, as dúvidas que ele teve, você também deve ter. E nesse papo, nessa conversa com o Matheus, eu pude ver que a Tribe faz um trabalho sensacional. E essa questão de sucesso compartilhado funciona, que é uma beleza, realmente funciona. Então vem comigo, vem ver o que eu falei com o Matheus, e depois deixa nos comentários o que você achou. De repente, a sua dúvida vai estar respondida neste bate-papo que eu tive com ele. E olha, o papo foi legal. Então fica até o final, que eu garanto que você vai gostar. E aí Matheus, é um prazer te receber aqui no TecZoom. Fiquei sabendo aí que você começou o seu trabalho, você está trabalhando já. E daí a gente vai bater uma bola aqui, bater um papo, para saber como que é essa vida do estudante dentro da Tribe, e como que é tudo lá dentro, como é o curso e tudo mais. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é o Matheus, conta um pouco aí da sua trajetória, o que você gosta de fazer, e como que você acabou conhecendo a Tribe. E aí Reinaldo, tudo bom? Então, eu sou o Matheus, tenho 28 anos já, nasci no interior de Goiás, estou aqui em Belo Horizonte, já tenho uns 10 anos por aí. E assim, eu me considero uma pessoa muito eclética, cara. Eu gosto, assim, meus hobbies, por exemplo, eu gosto muito de tocar violão, gosto muito de natureza, não sou uma pessoa, assim, totalmente geek, né? E, assim, apesar que na minha infância, eu tive uma infância muito marcada por jogos, assim, eu jogava muito, e eu acho, assim, que foi o que me levou ao meu primeiro contato com tecnologia mesmo, foram jogos, e a partir disso, assim, eu buscava traduzir, né, os jogos, assim, utilizando um dicionário, e depois eu sempre tive um computador ruim, né? Então, eu tive que fazer adaptações nas configurações também, para os jogos funcionários, então, assim, uma coisa foi levando a outra e tal, e aí, mas, quando eu cheguei na minha adolescência, assim, eu fui para outros lados, eu cheguei a fazer filosofia na UFMG, porque, na época, assim, o que eu queria era mudar o mundo, assim, eu queria mudar o mundo e, sabe, trazer alguma coisa, aí eu saí da filosofia, eu fui fazer ciências socioambientais, porque era algo mais prático, assim, achei filosofia muito teórica, apesar que ainda hoje eu gosto muito, né, mas sempre ficou essa puga atrás da orelha, por, sei lá, o que eu faço com aquele conhecimento, né, sempre que eu arranjo algum trabalho, eu ficava pensando, poxa, eu poderia estar fazendo, eu poderia estar programando, fazendo site, assim, mas eu não sei ainda, né, porque tem a questão, para quem não tem ainda muita bagagem de conhecimento, os cursos geralmente são caros, assim, então tem essa questão da acessibilidade, do acesso um pouco, que eu acho que era o que estava me impedindo, até o momento ali, de desempenhar uma função nessa área. Então você veio de outra área, você é uma filosofia, cara, que legal, que bom isso. Eu gosto muito da ele. É, bom o programador ter um pouco ali de filosofia, cara, porque vai te ajudar bastante, isso aí pode ter certeza, porque tem coisas que acontecem que a gente não consegue entender, só filosofia para conseguir te ajudar aí no futuro. Verdade, Florenta. Conta para a gente um pouquinho aí, por que você escolheu a Tribe, ou como que você conheceu a Tribe e depois escolheu ela para aprender o curso, para ser um programador, né? Não, então, assim, na verdade, foi bem de repente mesmo que a Tribe apareceu, né? Na época, porque eu também tenho que, eu não sei de mencionar o fato anterior, de que eu também já sou pai, então, minha esposa tinha acabado de ter nosso filho, assim, meu segundo filho, já, né? Então, eu estava numa rotina louca, assim, eu trabalhava de captador de recursos, assim, numa ONG, não era o meu trabalho, de fato, mas eu acreditava naquilo que estava fazendo, eu sempre busquei fazer coisas assim, né? E era meio período. Aí, de tarde, eu era cadastrado num site daqueles, assim, que você testa o aplicativo, você baixa um aplicativo no celular e vai mexendo, aí você der um grupo, você manda, e se o grupo estiver correndo, você ganha um dinheiro, assim, então, assim, num trabalho eu ganhava um salário mínimo, já nesse bico aí, me dava mais uma grana, mas que não era muito, assim, não chegava a mil e duzentos reais. E eu fazia o meu curso na faculdade à noite, então, assim, era muito chato, né? Minha esposa, ela é fotógrafa, de vez em quando ela trabalhava, então, assim, eu no meio dessa correria toda estava pensando assim, poxa vida, segundo filho, eu preciso realmente buscar uma forma, né? de, sei lá, de tentar, eu quero tentar entrar na área de tecnologia. Então, assim, eu já estava buscando isso, assim, ativamente, sabe? Eu tinha até conseguido um apoio financeiro lá do Coursera, aquele site, e eu estava fazendo um curso de web design responsivo. E aí, eu tinha conseguido esse auxílio financeiro, e assim, era um curso mais superficial, bem voltado para a prática mesmo, assim, nem realmente, eu posso falar que nem se compara com perto do curso da Tribe, né? E aí, eu vendo o Facebook lá, de repente, como eu já estava procurando, né, para esses cursos, apareceu lá o anúncio da Tribe, né? Com esse anúncio, assim, essa coisa que ninguém nunca tinha visto, eu acho, eu nunca tinha visto, né? De que você só começa a pagar depois que você estiver ganhando R$3,500. Aí, eu pensei assim, onde que está a pegadinha, né? Cadê a pegadinha? Não sei. Eu cliquei, eu falei, pô, não tem nada a perder, né? Cliquei, e assim, entraram em contato, fui fazendo os processos seletivos e fui passando, né? E aí, eu até falei para minha mãe, para minha esposa, assim, e elas falaram, se isso aí for realmente verdade, bom demais, né? Eu falei assim, bom demais. E para mim, só foi uma surpresa, só foram sendo surpresas boas, assim, porque é realmente isso, assim, não tem pegadinha, o pessoal é realmente transparente em relação a isso. E como que está sendo a sua experiência até aqui com a Tribe? Olha, cara, tem sido muito bom, cara, assim, até mesmo, me surpreendeu bastante, assim, em tudo, na verdade, eu nunca tinha pensado, assim, que uma empresa, uma escola, poderia ser assim, e até a própria Tribe mesmo, era um modelo que você percebe mesmo, assim, que você está ali, eles não te tratam só como um número, você está, eles escutam o seu feedback, mudam coisas, sabe, então, assim, realmente, tem sido muito bom, e o aprendizado, também, assim, sabe, tudo que eu queria saber como fazer, antes, eu estou fazendo agora, e entendendo, sabe, é muito bom mesmo. Quanto tempo que você está fazendo o curso? Você ainda não se formou, né? Não, ainda não. Eu acho que até hoje, a primeira turma ainda não formou também, a primeira turma que eu entrei, né? Sim. Então, eu entrei em setembro do ano passado, então, já vai fazer quase um ano, quase um ano, mas... A formação é um ano, né? Mais ou menos. É, só que eu já não estou mais na primeira turma, né? Porque, por conta do trabalho, teve um momento assim que eu me embolei todo, aí tem essa possibilidade de retroceder de turma, eu estou na turma 2 agora, só que eu ainda formo esse ano aí. Ah, legal. Eu queria saber disso, porque o pessoal da Tribe me contou que você já conseguiu um trabalho, quando eu acho que você estava completando 4 meses de curso, né? Queria te dar os parabéns, porque é sensacional isso, ainda mais sabendo que você veio de outra área, cara. Muito bom mesmo. E como que foi o processo para você conseguir esse trabalho? E como que está sendo lá na empresa? Está superando suas expectativas? É isso mesmo que você quer para a sua vida? Sim, cara, com certeza. Eu acho que eu agora, eu estou mexendo com aquilo assim, que é minha própria, né? É uma coisa assim que, é, tipo, eu achei minha área mesmo, eu achei meu nicho de profissão, e daqui não vou sair, sabe? O que eu tiver que fazer, o que eu tiver que fazer, é, eu vou, eu vou estar fazendo nessa área aqui. Então, assim, é, eu até, é, porque eu estou fazendo sinal aqui para minha esposa aqui, depois você, fica à vontade, fica à vontade. Eu estou, eu estou só olhando aqui também, minhas duas filhas brincando com cachorrinho ali, mas não, não esquenta não, vamos embora. Então, tá bom. É, mas, é, então assim, eu sinto que eu achei mesmo a minha área, e, e o processo foi assim, eu estava mexendo no computador assim, de madrugada, nem estava estudando mais, e aí, minha esposa estava assistindo um filme assim, do tapete, e aí eu estava no, no, no LinkedIn, né, mesmo, procurando vagas, porque uma das partes que atrai e realmente incentiva a gente a fazer, é criar um perfil no LinkedIn, né, essas coisas que às vezes passam desapercebidas, assim, então, a gente, é, então, é, e aí eu cliquei lá, eu vi a vaga da empresa, eu cliquei, e foi mais ou menos a mesma coisa, assim, é, fui passando, passando, na hora que eu vi, eu estava dentro, foi muito legal, sabe, legal, é, aí eu acho que, a tribe ajudou muito, porque, primeira coisa, né, estava escrito lá que eu era estudante desenvolvedor de software, eu acho que se eu tivesse outra função, tivesse colocado lá outra coisa, não ia dar certo, e também, principalmente, eu acho que, a tribe, o que eu acho que é legal de lá mesmo, é que lá você se sente capaz, sabe, eu comecei a me sentir bem mais capaz, é claro que é um grande desafio também, porque o estudo é puxado, mas em nenhum momento você é abandonado, assim, e o pessoal te incentiva e tudo, e tudo isso, até as ferramentas de Zoom e Slack, entre outras coisas que são ferramentas profissionais e tal, eles te ensinam a você usar, então você já fica mais familiarizado, a minha entrevista foi no Zoom, né, porque é uma empresa 100% remota, então, já teve tudo no Zoom, eu já sabia compartilhar a tela, nos testes práticos eu tive que compartilhar a tela, então, assim, acredito que também, como eu já estava familiarizado com a plataforma, tudo foi mais tranquilo, né, e eu acho que, a perspectiva que eu tive dentro da tribe, de como uma empresa funciona, de tecnologia, porque é uma empresa de tecnologia também, né, de educação, mas área de tecnologia, e assim, o staff é muito, tem muitos desenvolvedores lá, e a gente ter contato, com desenvolvedores, ter contato, assim, com pessoas, administradores também, todo mundo ali, te dá uma margem de confiança muito maior, sabe, para você se relacionar, para você falar numa entrevista, conversar, então, eu acho que tudo isso ajudou. Ah, você já se sente mais preparado, então, né, você já, você não está só aprendendo programação, né, você está aprendendo todo aquele ecossistema ali, das empresas de tecnologia, né, isso, exatamente, muito legal, cara, muito bacana, e você faz o que lá, na empresa? Qual que é o seu cargo? Então, eu entrei como, é, QA, né, manual teste, que é o testador manual, eu pego um produto, sigo o teste de caso, mas eu também tenho que corrigir os testes, eu tenho que analisar, é, se ele está, digamos, bem escrito, porque ele tem que ser agnóstico ao produto, né, para dar aquela, a maior qualidade possível, né, para o software, porque não vão ser só desenvolvedores que vão usar, né, eu entrei assim, agora, acredito que foi semana passada, retrasada, agora, o gerente lá já me chamou para ser revisor de testes, então, agora eu estou revisando os testes que os outros testes fazem, né, e dando feedback, e tal. Muito bom, cara, você já está crescendo lá dentro, então, legal, muito bom, e agora você acabou de me falar que você é pai também, eu também sou, então eu sei como que é essa vida, como que você está conseguindo conciliar, cara, a sua, a sua rotina de trabalho com os estudos, e tendo família em casa, como que, como que você faz para dar tudo, para conseguir fazer tudo, cara? É, tem que ser, é um balabarismo total, né, tipo aquela brincadeira dos pratos, assim, que assim, querendo ou não, todo dia, um pratinho daquele vai cair, então, você escolhe, isso é até uma dica que o Rafa da Atrive me deu, e tal, que assim, todo dia você escolhe um pratinho, e você vai ter que deixar cair, porque não tem como você fazer tudo, mas no outro dia, você dá um jeito ali de consertar, é realmente um exercício, assim, e o que eu acho legal, é que a Atrive ajuda nisso também, porque eles me acompanham, e tal, perguntam, como é que você está fazendo, e tal, e às vezes eu falo, eu estou muito impressionado, eu quero voltar de turma, eles falam, não, cara, aguenta aí que você vai conseguir, dá mais um gás, e tal, então, é puxadão mesmo, assim, eu acordo todo dia, assim, umas sete horas, fico ali, até as 14, o bom, como é um trabalho remoto, eu posso quebrar meus blocos de trabalho, então, eu estou tentando fazer sete horas por dia, pelo menos, de trabalho, e aí, depois eu pego a Atrive, e no sábado, eu faço as cinco horas, porque eu tenho que fazer 40 horas semanais, então, fica 35 durante a semana, cinco do trabalho, no sábado, e em todo o tempo restante, até umas oito da noite, por aí, eu fico por conta da Atrive, estudando, refazendo os projetos, e minha esposa me ajuda muito, né, mas aí, eu aproveitei, claro, né, tive que contratar uma pessoa para ficar com meu filho também, para ajudar ela, para ela correr atrás das coisas dela, e a gente vai se virando, segura daqui, segura dali, e assim vai. É, eu estou vendo que tem que ter força de vontade, né, cara, porque se você, fizer, ficar com o corpo mole, você, ou você vai acabar desistindo do curso, né, lá na Atrive, ou você vai acabar brigando com a sua família, e vai ficar infeliz, então, isso é legal, até para o pessoal que está assistindo, né, que não é para aventureiros, né, você tem que gostar, tem que querer, e vai ter que abrir mão de algumas coisas, ou pelo menos, organizar tudo, para poder chegar onde você quer, né, isso é legal, sim, é bom, é bom que a pessoa goste mesmo, né, de estudar, que seja algo importante, porque se ela tiver tempo livre, até que não, mas se ela quer conciliar trabalho e estudo, né, sempre vai envolver uns sacrifícios, né, então, a gente tem que fazer o possível ali, para, realmente, é difícil no início, né, depois que você arruma um trabalho, fica mais fácil, mas também tem a questão do tempo, então, tudo envolve, cada escolha, uma renúncia, né, para dizer, chato, entrando nesse assunto aí, qual que é a sua dica de ouro, assim, para quem quer virar um programador agora, porque já, já viu que na Tribe você tem lá as ferramentas, você tem como aprender a ser, né, mas qual que é uma dica para quem está aqui vendo esse vídeo agora, e pensando em ser um programador? Olha, é gostar mesmo, porque eu sei que é uma área que dá muito, é muito promissora financeiramente, falando, realmente, mas eu acho que é igual medicina, assim, vai exigir muito, e, e não convém fazer só pelo interesse financeiro, então, assim, se é o que você quer mesmo, se você sente, se você sente que é gostoso trabalhar com código e tal, você gosta, acha fantástico, então vai, né, a minha maior dica para quem gosta é vai, toma a atitude inicial, né, porque na zona de conforto a gente não resolve nada, né, e também, assim, não vai achando também que vai ser fácil, vai ser difícil, porque aprender é um processo difícil, mas, eu acho que, pelo menos na Tribe, você vai ter pessoas que vão te ajudar, e que vão, não só, assim, o Steph, né, a sua própria turma, é muito legal, a turma, a gente acaba, no decorrer do processo, você vê que, o único jeito de crescer ali, é em coletivo, é em conjunto, né, e um aluno ajuda muito o outro ali, ajuda bastante mesmo, então, em relação a isso, está todo mundo no mesmo parque, assim, todo mundo fazendo essa aposta, e ralando, e é puxado, mas está todo mundo passando pela mesma coisa, então, se você realmente pensou, sabe, refletiu profundamente, que é isso que você quer, que é isso que você gosta de fazer, não importa a área que você tiver, vai e faz, até porque, tem muitos, por exemplo, eu tenho um colega meu agora, na turma 2, que ele era advogado, ele atuou como advogado, durante muito tempo até, olha só, né, e quis mudar, quis se adaptar, porque ele viu que, ia ser muito bom para ele fazer isso, e também acho que ele não estava gostando mais da área, então, eu acho que tem muita gente como eu, como ele também, que tem essa, esse background de tecnologia, mas ainda não consegue, não achou uma forma de ingressar, né, então, eu acho que se é esse o caso, vai, assim, é, você vai cansar de ver código, mas é muito bom que você vai estar aprendendo, e, e muito, assim. Ah, legal, cara, e pelo que você está me contando, é legal, porque a Tribe não é só uma escola, né, ela está te dando, ali, todo o ensinamento do código, de como ser um programador, tudo, mas ela te mostra todos os outros, os outros viés ali do lado, né, então, você tem que trabalhar em equipe, você tem que buscar ajuda, você tem que saber, receber e dar feedback e tal, isso é muito legal, e é difícil de a gente ver isso, né, pelo menos em cursos, né, em cursos de programação. É, porque, eu acho que esse envolvimento com a turma, e também com o staff, né, que staff são as pessoas da Tribe mesmo, né, e aí, assim, esse envolvimento que faz a diferença, porque, num curso normal, igual o que eu estava fazendo no curso sério, você só vê o vídeo lá, né, você não tem envolvimento, você não conversa com o professor, você não conversa, você nem sabe quem que eles são, agora, na Tribe, pelo contrário, são pessoas muito acessíveis, né, tem happy hours, que assim, você conversa com todo mundo, você conhece todo mundo, sabe, é muito próximo, e, é, a gente fica achando, quem vem de outras áreas, né, está acostumado com aquela competição, assim, acirrada, né, a coisa assim, todo mundo um passando por cima do outro, mas aí, na hora que você chega lá, a ideia que eles passam pra gente é outra, eles querem te incentivar a colaborar, eles querem te incentivar a isso tudo, né, que são as soft skills, ou seja, as habilidades de, as habilidades de sociabilidade, né, empatia, que, querendo ou não, são fundamentais, assim, eu vejo, assim, que esse paradigma está mudando, sabe, de ter, e eu acho que precisa de mais pessoas que acreditam nisso lá fora, pra, pra fortalecer isso nos ambientes de trabalho, né, e, e, e na Drive isso é muito real, sabe, e eu, até na empresa onde eu estou, que é remota, tem gente de todo lugar do mundo, eu sinto, assim, que, apesar de nem sempre ser isso que acontece, é isso que predomina, sabe, sempre vai predominar o seu bom relacionamento, a empatia, é, e isso, sabe, em relação a tomada de decisão, é isso que fala mais alto. Legal, legal. É, é bom, é bom ver esse outro lado, né, porque de repente você pensa que um curso, que seja só vídeo ali, mas isso aí não vai te preparar pro mercado, né, então é meio complicado, então é legal esse lado da Drive aí, muito bacana. Eu tô, né, eu tô falando da Drive, acho que já faz uns três ou quatro meses, então eu recebo muitas perguntas lá nos vídeos que eu posto no YouTube, né, aqui no YouTube, na verdade, e o pessoal sempre me pergunta, é, se aquele investimento na formação vale a pena, porque é um valor, né, quem olha assim de primeiro, né, sem saber todo esse background que você tá contando pra gente, acho que é um valor alto. O que você acha, o que você pode dizer pra deixar esse pessoal mais seguro pra entrar na Drive, pra conhecer a Drive? Ó, é, uma das coisas que eu também queria saber, né, no começo era assim, se eu começo a, aos poucos eu arranjo um emprego, que eu ganho 3.500, se eu sou demitido, e aí, o que que eu faço? Aí a resposta é, você não paga, entendeu? Você só vai pagar o mês que você ganhar esses 3.500 ou mais, tá? Então, assim, é, depois que eu fiquei sabendo disso, pra mim, eu acho que eu não tive mais preocupações, sabe, isso do tá em contrato, né, então, se por alguma situação eu perder meu emprego, eu não vou pagar mais, eu só vou pagar, é, se eu tiver recebendo, né, é, e também, é, tem uma, uma questão também, se você ficar 5 anos, eu acho que é isso, se você ficar 5 anos sem arrumar emprego, você não, você tá desonerado, você precisa pagar mais, entendeu? Então, é, porque realmente o modelo, esse, o modelo de sucesso compartilhado é realmente novo, modelo de negócio novo, né, do Brasil, ninguém nunca viu, né, mas, eu acho que vai ficar comum, se não me engano, já tem outras empresas que fazem isso e tal, não é algo assim, nos Estados Unidos é comum isso, na verdade, né, é, então, depois que você passa, se você precisar um pouco do seu sucesso compartilhado, você vai ver que isso não é, não é uma coisa de outro mundo, e, e assim, o que eu tenho pra dizer é que é realmente verdade, né, então, é isso, se a pessoa quiser entrar nessa, eu acho que ela vai se dar muito bem, porque você só vai pagar se você arrumar um emprego, ou abrir uma empresa que você estiver ganhando mais de 3.500 reais, é o único, é o único, é, realmente é a única situação que você vai precisar pagar alguma coisa. É, e se você perder o emprego, paciência, você fica aquele tempo sem pagar, e depois você, né, volta. Volta a pagar. É, isso é legal, é, a pergunta que o pessoal faz, sempre muito, nossa, eles mandam sempre essa pergunta, ah, tá, e se eu perder o emprego, ou se eu não arrumar emprego? Você acabou respondendo aí, depois de, provavelmente, cinco anos, você não arrumou, acabou, né, não tem mais o que pagar, e, enquanto você estiver trabalhando, você paga, quitou a dívida, você também já não deve mais nada, né? Exatamente. E, pelo que eu conheço da Tribe, eles incentivam você a, você mesmo disse no início, né, do LinkedIn, que você estava lá, que eles incentivam você a criar um perfil, então eles incentivam você a conseguir algo, né? Sim, agora eles têm até uma plataforma de empregos, na verdade, né? Ah, que legal. Um job hunter, aí os alunos fazem o cadastro lá, inclusive, por exemplo, da turma 1, já são quatro contratados, que estão na localiza, da turma 1, comigo, mas eles foram depois, né? E da turma 2, tem um rapaz agora que começou, que já está trabalhando agora, eu acho que é na CIDL, na CIDL, não sei o nome mesmo, mas ele também foi contratado, então, assim, já são, comigo já são seis pessoas, eu acho, que já estão trabalhando. Que bacana, cara, isso eu não sabia, bem legal. Então, tem lá, tem uma página onde você, da própria Tribe, onde você pode encontrar alguma coisa ali, e podem te encontrar também, né? Isso que é legal. Exatamente. Bacana. Bom, só para o vídeo não ficar muito longo, né? Vou fazer uma última pergunta. Eu queria saber, qual que é a sua expectativa para o futuro, né? A sua expectativa para a sua carreira, daqui para frente? O que você está pensando aí? Cara, eu estou só vivendo o momento mesmo, entendeu? Eu estou gostando do emprego que eu estou agora, eu pretendo ficar lá, assim, até onde não dá mais, eu só vou sair de lá, se eu achar, eu pretendo, assim, na verdade, eu não estou pensando em sair de lá no momento, eu estou pensando em criar um aplicativo, porque, meu pai, ele mora lá no interior de Goiás, só ele tem uma loja lá, eu acho que eu vou criar um aplicativo de loja virtual para ele, e aí, vamos ver, é isso que eu estou em mente no momento. legal, legal, cara, então você vai ser um, além de você ter o seu emprego e tal, você pode ser um empreendedor com o que você aprende lá na Tribe, né? Exatamente, sempre tem esse caminho, porque, depois que você começa, o mundo da programação é assim, você começou a dar os primeiros passos, vai ficando muito mais fácil de você aprender uma linguagem nova, de você aprender, de você mostrar que você sabe, entende? então, você pode aprender por fora, criar um portfólio diferente, mostrando que você sabe, né? E, porque todo lugar que você entra, eles pedem para você mostrar, aprender um código novo, isso é de praxe, né? Sim, normal. Então, uma linguagem nova, então, assim, a pessoa, realmente, ela se torna livre para ir para onde ela quiser, realmente, depois que você tem essa base, essa iniciação, é, dá uma liberdade ali, de cabelo, uma abertura de cabelo muito grande ali, a partir dali. Muito bom. Pô, legal, Matheus, foi muito bom te conhecer, foi bom bater esse papo com você, já tinha te visto em vídeos da Tribe, no YouTube, em outros lugares aí, foi um prazer, cara, muito obrigado por você ter cedido esse tempo aí, para conversar com a gente aqui do Techzone. Eu que agradeço, Reinaldo, minha primeira participação no canal, assim, de YouTube, então, eu agradeço aí pelo convite, muito legal mesmo, e aquele abraço, então, a gente vai conversando mais aí. Aproveitando, eu vou te chamar para a gente fazer um live cold aí, qualquer dia, cara. Pô, legal. Para você mostrar o que você está aprendendo aí. Bacana, bacana. Valeu, Matheus. Falou, amigo, até mais. Foi ou não foi legal, Tecker? Eu falei que ia ser bacana. Agora, se você também quer ser uma pessoa programadora, clica no primeiro link aí na descrição, e corre lá no site da Tribe, que você vai encontrar todas as informações necessárias, para participar do processo seletivo. Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom, e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho